Olá, boa noite. Confirmada a terceira morte por gripe A no estado. Surto de cachumba preocupa autoridades sanitárias de Porto Alegre. Rio Grande do Sul registra a menor taxa de mortalidade infantil da história. Novo protocolo quer diminuir cesarianas desnecessárias. E saiba o que os especialistas dizem sobre as dietas da moda. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A Secretaria da Saúde de Flores da Cunha na Serra confirmou a terceira morte por gripe A no estado. Outro óbito também ocorrido na Serra Gaúcha ainda aguarda a confirmação de exames laboratoriais. E a antecipação dos casos de gripe este ano já provoca mudança de hábitos na população. Em Cachoeira do Sul, na região central, a expectativa é pela chegada das vacinas nos postos. Enquanto isso, tem muita gente tomando aquelas velhas e boas medidas de prevenção. É o que você confere agora na reportagem da TV Cachoeira. Neste ano de 2016, o vírus não esperou o frio e, surpreendentemente, chegou mais cedo ao Brasil. Com isso, o calendário de vacinação será antecipado em cinco dias. Aqui, na 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, em Cachoeira do Sul, a operação gripe A já está em andamento. Todos os hospitais e postos de saúde dos 12 municípios de abrangência já receberam o medicamento e os kits para exames de detecção do vírus. E só falta a chegada da vacina para o pontapé inicial das imunizações. Seria dia 30, então foi antecipado a cinco dias para o dia 25 e dia 30 é o dia D. A vacina vai chegar do dia 1º ao dia 15 no estado e a gente, chegando aqui na 8ª, a gente já começa a enviar para os nossos 12 municípios da regional. O Rio Grande do Sul disponibilizará, este ano, 3,5 milhões de doses de vacina para os grupos prioritários. Quase 32 mil doses virão para a Cachoeira do Sul. Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas de 12 a 21 anos são a novidade no grupo prioritário para a vacinação. Além de crianças de 6 meses a até 5 anos, gestantes, puérperas, mulheres até 45 dias após o parto, pessoas a partir de 60 anos, doentes crônicos, trabalhadores da saúde, indígenas e detentos. A chegada antecipada do vírus da gripe A em várias capitais brasileiras e também aqui no Rio Grande do Sul, preocupa e coloca em alerta toda a população. Mas como a situação não é desconhecida, a maioria já sabe de cor o que fazer e que medidas tomar para prevenir a doença. Dá um pouco de medo, né? Mas a gente tem que se cuidar, a gente tem que, quando não dá de ônibus, lavar as mãos, a gente tem que dar uma espirrada mais perto do braço, a gente não pode ter muito contato. Aquela história de beber a água na mesma garrafinha do colega, já tem que dar uma cuidada, né? A coisa está ficando feia mesmo e tem que se prevenir e se vacinar, né? A gente tem que se cuidar, né? Não ficar muito na multidão, nem nada assim. Todas as pessoas que estão fora do grupo, elas podem procurar vacina na clínica privada. Ou toda pessoa que apresentar uma síndrome gripal, um mal-estar, uma febre, uma dor de garganta, né? Aquele estado gripal, assim, que dá dor no corpo, procurar o seu médico que já estão... Todos os nossos municípios estão abastecidos com a medicação. E na capital, um surto de cachumba também deixa em alerta as autoridades sanitárias. Somente nos três primeiros meses do ano, foram 65 casos notificados. Quase metade do registrado em todo o ano passado. Hoje, esta é uma doença de adultos, que pode ser prevenida, sim, com a vacinação gratuita disponível nos postos de saúde. Os sintomas da cachumba são bem característicos. Se manifesta normalmente por febre, aumento das glândulas chamadas parótidas, que são essas glândulas salivares que nós temos aqui na base do pescoço, atrás da orelha. Também as glândulas que ficam na região submandibular e sublingual. Por isso é comum a pessoa notar que fica inchada essa região, dolorida, pode ficar dolorida da boca para mastigar, para engolir. É muito comum ter calafrios durante a manifestação da doença, dores no corpo, como outra virose. Simples, mas totalmente evitável com a vacinação. O Eduardo já tem quase três anos e segura a mãozinha do irmão Miguel de seis meses para dar coragem na hora da vacina. O Eduardo já está protegido contra a cachumba e junto contra a rubeula, o sarampo e a catapora. Tem que estar sempre em dia, sempre nos dias da vacina eu tenho que trazer, quando não está sempre gripadinho ou com alguma coisinha, sempre trago. No Brasil, o combate à cachumba entrou no calendário vacinal a partir de 2002. Assim, essa doença que era essencialmente infantil, hoje acontece mais com adultos, com aquelas pessoas que não foram vacinadas quando eram crianças. Foi o que aconteceu com os três jogadores do Grêmio. Luan, Henrique Almeida e agora Ramiro pegaram cachumba. O departamento médico do time não descarta mais casos e estuda o momento de vacinar o grupo. Sabemos que não será agora, antes desta viagem para o Equador. Poderá haver um ou outro caso? Ainda sim, infelizmente poderá. Alguns deles podem estar com o vírus e ainda não ter se manifestado de forma clínica e que isso venha a ocorrer nos próximos dias e o Grêmio perca mais um ou dois ou três jogadores, sabe-se lá. Este é o sexto surto da doença, ou siesta, é uma vacina obrigatória para os pequenos, mas disponível para todo adulto. A vacina é disponibilizada gratuitamente na rede pública desde 2003. Isso significa que crianças com 13 até 13 anos, em princípio todas fizeram. Por outro lado, adultos não fizeram ou participaram de algumas campanhas, como teve a de 2008, que foi a campanha da Rubéola. Mas naquela campanha nem sempre foi utilizada a vacina tripse viral, às vezes foi utilizada a vacina dupla viral, que é só sarampo e rubéola. Então, se as pessoas não tiverem comprovação de que fizeram essa vacina, elas devem fazer a vacina para se proteger para as três doenças. O Rio Grande do Sul comemora a menor taxa de mortalidade infantil da história. Em 2015, o Estado registrou 10,1 óbitos para cada mil nascimentos, número bem abaixo da meta nacional de 15,7. Os dados foram apresentados na manhã desta quarta-feira, em solenidade no Palácio Piratini. O coeficiente de mortalidade infantil é medido pelo número de mortes de crianças com menos de um ano. Na década de 70, morriam no Estado 50 crianças para cada mil nascidos vivos. Desde então, o coeficiente vem caindo. Prematuridade, infecções, malformações congênitas e asfixia perinatal são as principais causas de morte infantil. O calor diminui, mas as temperaturas seguem altas na região metropolitana nesta quinta-feira. Em Porto Alegre, a mínima prevista é de 25 e a máxima de 30 graus. Sol entre nuvens em Novo Hamburgo e temperaturas chegando aos 32 graus. A previsão é a mesma para o litoral norte. Em Tramandaí, faz 29 graus. E ainda nesta edição, saibam os cuidados que devem ser tomados com as dietas da moda. E depois do intervalo, novas regras para a realização de cesarianas já estão em vigor. Nós já voltamos. Apesar da nebulosidade em alta, o sol aparece de vez em toda a região norte do estado. Em Caxias do Sul, os termômetros registram entre 22 e 26 graus. Em Passo Fundo, maior variação térmica, mínima de 21 e máxima de 28 graus. Já em Ijuí, a temperatura sobe um pouco mais, chegando aos 30 graus. A Brigada Militar suspendeu o alvará de funcionamento da empresa de segurança NASF de Pelotas. Investigações do Ministério Público apontam que ela atuava como milícia armada no sul do estado, coagindo e até torturando suspeitos de crimes contra as propriedades atendidas pela empresa. O grupo também teria arrombado residências e estabelecimentos comerciais para forçar quem não era cliente a contratar o serviço. Uma operação realizada ontem prendeu 15 pessoas suspeitas de envolvimento no esquema. Entre elas, o comandante da Brigada Militar da cidade, que foi afastado do cargo. Já estão em vigor as novas diretrizes com orientações para a cesariana no Brasil. O objetivo é diminuir o número de procedimentos desnecessários, que aumentam o risco de morte materna e infantil. Enquanto a OMS considera adequada uma taxa de 10% de cesarianas do total de nascimentos, o Brasil apresenta um índice superior a 50. Com a publicação das diretrizes, o país tem uma meta, reduzir a estatística para em torno de 30%. No pré-natal tem que haver essa política conjunta de educação. Então, o médico que faz pré-natal, a enfermeira que faz pré-natal, educar aquela paciente a respeito do que é seguro para o nascimento do bebê delas. No Rio Grande do Sul, os dados são alarmantes. Cerca de 60% dos bebês nascem por cesariana. A rede privada concentra grande parte dos casos. O ideal seria uma redução mínima de 10% de cesárea ao ano. A gente vai ter um impacto que a gente já tem alguns resultados preliminares, dizendo que a gente chega no ano de 2015, talvez com 1,1% a menos de procedimento de cesárea, que é um número pequeno, absolutamente, mas pensando no universo do Estado, já reflete um pouco desse trabalho. O protocolo orienta os profissionais da saúde a esclarecerem às mães que apenas em alguns casos o parto normal não é indicado. Se o bebê tem mais de 4,5 kg ou não está na posição adequada na hora do parto, quando a mulher já passou por duas ou mais cesarianas e nos casos em que o trabalho de parto não transcorre da forma esperada. Mas na maioria das vezes, a mulher deve ser orientada pelo médico a optar pela segurança de um parto normal. Eu penso que uma mulher, quando ela tem condições de escolher e decidir o que é importante para ela, entre uma grande cirurgia e vivenciar o parto normal, nenhuma mulher que tiver essa informação, ela vai escolher uma cirurgia, porque a cirurgia traz riscos aumentados. Débora, que tem quatro filhos, precisou fazer cesariana apenas uma vez, pois o bebê não estava de cabeça para baixo. Normal, a recuperação é melhor, a gente se sente bem melhor, até para a criança depois. Eu prefiro o parto normal, com certeza. Indicaria parto normal sempre. Se tem condições, a melhor coisa é fazer parto normal. E agora o assunto é segurança. O Instituto Penitenciário Feminino de Porto Alegre ampliou o número de vagas. Uma parceria entre a SUSEP e o Poder Judiciário permitiu a construção de um novo espaço, que pode receber até 16 detentas. O prédio da SUSEP, localizado no bairro Partenon, é onde as apenadas de Porto Alegre e região metropolitana cumprem pena nos regimes aberto e semiaberto. Ele foi inaugurado em 2002 e trouxe melhores condições de trabalho para os funcionários e de estadia para as detentas. Hoje, são 69 vivendo no local, que pode receber até 84 mulheres. Tem regras, tem limites, tem que ter respeito de ambas as partes, não só da direção, como também das presas. Eu não tenho queixa de ninguém da direção. Para mim está tudo bem, só faz quatro meses que eu estou na casa. Nós temos 80% de trabalho externo, que saem pela manhã e voltam à noite, trabalham nos parques, trabalham com carteira assinada. Recentemente, em uma parceria inédita entre a Vara de Execução de Pena e Medidas Alternativas e a SUSEP, foram destinados 70 mil reais, originados das multas penais aplicadas a réus, para a construção de um novo espaço. Inaugurado este mês, o local vai disponibilizar mais vagas. E essa solução surge exatamente quando o Poder Judiciário, através da VEPA, e o Poder Executivo, através da SUSEP, se unem em uma parceria para construir um prédio módico. Frente às demandas do sistema prisional, é uma coisa módica, mas que vai resolver muitos problemas para as presas que dele precisam. São 16 vagas, para nós excelente, porque são para pessoas presas que virão, que tenham problemas de locomoção, que não precisarão subir as escadas, e para gestantes. A parceria entre Executivo e Judiciário também vai beneficiar a primeira estrutura, com novas reformas. E os projetos que utilizam recursos da Vara de Execução de Pena, devem se estender para outras áreas. Os juízes de todo o Estado estão procurando exatamente usar esse dinheiro que vem, não vou dizer de origem criminosa o dinheiro, mas que tenha surgido de um fato criminoso, para que ele possa voltar para a sociedade de forma positiva. E isso não inclui só o sistema penitenciário. O sol aparece entre muitas nuvens amanhã em Santa Cruz do Sul. A previsão é de calor, com as temperaturas variando entre 26 e 31 graus. Já em Santa Maria, são esperadas pancadas de chuva à tarde. A máxima chega aos 30 graus. Cachoeira do Sul tem curtos períodos de sol e termômetros marcando até 31 graus. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que torna mais rígidas as penas para quem assassina mulheres, o chamado feminicídio. Agora o projeto vai para votação no Senado Federal. E se aprovado, segue para a sanção da presidência. O feminicídio é uma tipificação que agrava o crime de homicídio. A lei de março de 2015 estabelece que o assassinato de uma mulher em situação de violência doméstica é imediatamente enquadrado como homicídio duplamente qualificado. A lei ainda prevê outros agravantes, quando o feminicídio é cometido durante a gestação ou até três meses após o parto. Se o crime for praticado contra meninas com menos de 14 anos ou mulheres com mais de 60 anos de idade. Se a pessoa é portadora de deficiência ou doença degenerativa. E se o crime acontecer na presença de filhos ou familiares da vítima. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou uma alteração na lei que aumenta a pena em até 50% se o crime for praticado durante medida protetiva. Ou seja, quando o agressor já tem ordem judicial para se manter afastado da vítima. Mas mesmo com todos os avanços na legislação, o número de assassinatos de mulheres vem aumentando. De acordo com o Instituto Avante Brasil, uma mulher é assassinada a cada hora no país. Metade desses homicídios são dolosos. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul mostram que de janeiro a setembro de 2015 houve um aumento de 20,8% no número de feminicídios em comparação ao mesmo período de 2014. Significa que o agressor, em parte, pode estar mais volento. Isso é uma ação que a gente vai ver que no futuro ela tende a diminuir. Existe primeiro esse confronto inicial e depois isso tende a diminuir com um crescimento cada vez maior desses núcleos, enfim, dessas questões relativas a garantia e proteção da mulher. A coordenadora do Centro Estadual de Referência da Mulher acredita que o endurecimento da lei vai reduzir as estatísticas a médio prazo. Somado a isso, a informação é outro grande aliado na luta contra a violência doméstica. A gente está indo aonde o povo está. Então a gente veio para o aeroporto, a gente foi para o mercado público, a gente foi para as estações do Transurbi para poder fazer a divulgação da informação. Para onde ir, o que buscar, que tipo de recurso tem, que tipo de apoio tem. Eu acho que a partir da informação a gente pode mudar esses números. Redução histórica no número de mortes no trânsito de Porto Alegre. No mês de março, a queda foi de 76%. Segundo a IPTC, apenas três pessoas morreram, contra 13 no mesmo período do ano passado. É o menor número dos últimos cinco anos. Os acidentes também diminuíram. Foram 46% a menos. A quinta-feira terá períodos curtos de sol e pancadas de chuva à tarde em Bagé. Máxima prevista de 26 graus. Temperaturas amenas em Pelotas, onde a máxima chega aos 26. Apesar das nuvens esconderem o sol ao longo do dia, não deve chover. A previsão é semelhante para Rio Grande, com termômetros oscilando entre 19 e 25 graus. E veja depois do intervalo, como emagrecer com saúde. Especialistas avaliam as dietas da moda e dão dicas sobre rotinas de alimentação e atividade física. Em instantes. Muita nebulosidade e previsão de trovoadas a qualquer hora no oeste do Rio Grande do Sul. Em Uruguaiana, as temperaturas variam de 23 a 27 graus. O clima não será muito diferente em São Borja, onde os termômetros chegam a 28 graus. Em Alegrete, a previsão é a mesma, mínima de 24 e máxima de 28 graus. A Companhia Rio Grandense de Arte Gráfica registrou lucro líquido de 7 milhões e 700 mil reais no ano passado. O balanço financeiro da Corag revela que a receita líquida chegou a 49 milhões e meio de reais. Parte do lucro da companhia é pago como dividendo ao governo para investimentos em áreas prioritárias, como saúde, educação e segurança. Em 2015, foram repassados ao Executivo 7 milhões e 600 mil reais. Na busca pelo corpo perfeito, toda hora aparece uma nova forma de emagrecer. As famosas dietas milagrosas. Mas é importante lembrar que se a mudança na alimentação é temporária, o resultado também é de curto prazo. A dieta inteligente exige equilíbrio. A TV Fevale foi conhecer a experiência de quem modificou hábitos para aliar bem-estar e saúde. A reportagem mostra também quais são os segredos para um regime perfeito. No papel, as anotações são seguidas à risca. Ali estão os alimentos saudáveis que Gabriela passou a consumir desde que decidiu modificar a alimentação. Uma dieta balanceada com mais benefícios para o corpo veio junto com a matrícula na academia e o acompanhamento médico. No começo foi muito difícil, porque tu não está acostumado, tu vê as pessoas comendo outras coisas, tu sente vontade de comer, mas depois tu começa a ver que é uma coisa gratificante, porque tu está cuidando do teu corpo. Os bons resultados da mudança de comportamento alimentar e físico logo apareceram. Eu sempre fui magra, nunca cheguei a ter nenhum problema com peso, mas eu acho que mais pela parte da saúde mesmo, de ganhar um melhor condicionamento físico e também um pouco de estética. Eu tenho asma, então quando eu corria eu sentia falta de ar e com a alimentação eu consegui mudar muito isso. Eu parei de tomar remédio para asma também e alergias, questão do sistema respiratório, melhora muito. Mas nem sempre as pessoas procuram por orientação médica para iniciar uma dieta. Algumas são atraídas pelas chamadas dietas da moda. E aí se encontra de tudo. Dieta do shake, das frutas, tem também aquelas dietas que restringem substâncias importantes para o corpo, como a proteína. E é aí que mora o perigo. Qual é o erro da população? É radicalizar, é perder o foco e ficar à espera de um milagre, de uma fórmula mágica para resolver um problema. A dieta do shake, que a gente, ainda mais agora no verão, eu gosto muito da expressão canto de sereia. Se tu vai optar por um shake, tu não te reeduca. Outro tipo de dieta que atrai quem busca a redução de peso é aquela feita somente com frutas. Mas mesmo uma dieta que pode parecer 100% saudável, como esta, deve ser feita com certos cuidados. As frutas, elas têm açúcar. E açúcar vai se converter, se tu não está queimando, vai se converter em gordura. E a nossa geração, nós estamos ainda como cobaias, nós estamos, a gente está indo conforme está indo a investigação, as descobertas. Tem gente que acredita que uma dieta sem o consumo de proteínas, presentes em alimentos como carnes e leite, pode ajudar no emagrecimento. Mas segundo Mônica, não é bem assim. Uma dieta sem proteína não seria bem a palavra. Seria uma dieta sem carne, ou sem ovo, ou sem leite. Mas a gente tem que fazer uma combinação para equilibrar essa falta. A dieta saudável é aquela que tu come de tudo, sem comer tudo. Com essas dicas, nós encerramos o 2ª edição de hoje. Voltamos amanhã, às 7 da noite, com novas informações. Uma ótima noite para você e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri